A correria de final de ano é sempre a mesma, não adianta. Mas você já parou pra pensar que ainda estamos em novembro? É, mas muitos lugares já começam a se organizar para o mês seguinte. Até porque é Natal, né? Aqui no Maxi Shopping Jundiaí, a decoração já está pronta. E sabe quem já deu as caras por aqui? O Papai Noel. O pessoal já vem acostumando, já vem todo dia, já no mês de novembro. E como você está vendo a fila aí, no mês de novembro já temos bastante pedido já para o Natal. Por isso, fila lotada para aproveitar minutinhos ao lado do Bom Velhinho, que tem cadeira cativa no shopping até dia 24 de dezembro. Quem se antecipa garante mais encontros com o Papai Noel. Bastante deles voltam outras vezes, assim. Tem criança que, tem algumas crianças que passam todo dia, que eles marcam tudo pronto, todo dia. Faz questão de vir aqui todo dia, querem tirar uma foto todo dia, e querem fazer o pedido todo dia, o presente, o mesmo presente. A maior celebridade do Natal é disputada por crianças e adultos também. A gente ainda tem um sonho, né? A gente aproveita a criança, já traz, e a gente já aproveita para tirar foto também, que é muito bom. A mãe e a família, vem todo mundo junto para curtir o Papai Noel. É o momento em família. A Rose levou os três filhos para visitar o Papai Noel. Passeio muito esperado pelo trio. O Papai Noel é o símbolo maior, assim. A gente fica esperando, eu trago as crianças todo ano, porque elas ficam ansiosas para trazer as cartinhas, fazem os próprios pedidos, e eu acho muito importante isso. O Papai Noel é o símbolo do Natal, né? Então, para elas, eu não tenho como deixar de vir, trazer, para conhecer, para ver. E eu trago não só uma vez, várias vezes, porque elas pedem direto para ver o Papai Noel. A Dainara, de quatro anos, e a Damares, de sete, escreveram até cartinhas especiais para o Noel. Querido Papai Noel, eu queria uma mochila da Dora, é a Damares. E você gostou de visitar o Papai Noel? Gostei. Eu achei bem legal, porque ele é bem bonzinho e ele é bem legal. E você entregou uma cartinha para ele? Estava escrito, querido Papai Noel, eu queria uma mochila das Winks, da Dainara.